E aí pessoal do YouTube, eu sou o Gabriel Tec, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo pra gente estar trazendo o unboxing aqui de um aparelho que foi lançado o ano passado da Motorola que é o Moto M, ok? É um aparelho que tem boas especificações e é bem barato Ele é comparado com o Moto G5S, só que ele também é bem mais barato, como eu disse e traz algumas especificações até que melhores do que o do Moto G5S Então os links de compra, se você quiser adquirir o aparelho, vai estar na descrição esse vai ser apenas o unboxing, eu vou começar a testar o aparelho e a análise vai sair em breve Então deixe seu like, se inscreve no canal e vamos pro unboxing do Moto M Bem pessoal, dando uma olhada um pouco na caixa temos aqui a imagem do aparelho na parte da frente, Moto M e aqui tem algumas especificações na parte de trás da caixa, como tela de 5.5 ele tem 4 de RAM e 32 de armazenamento e ele vem com um LUP15, uma octa-core e vamos estar abrindo aqui a caixa para estar dando uma olhada no conteúdo da caixa e no aparelho tirando aqui o aparelho da caixa, vamos estar dando uma olhada nele um pouco algumas especificações na parte da frente do aparelho, como eu já tinha mostrado para vocês e como câmera de 16 e 8, Dolby Atmos, o som dele, 4 de RAM, tele 5.5 e é um aparelho muito bonito mesmo, vamos estar deixando ele de lado para estar vendo o que vem na caixa para depois a gente está vendo o aparelho vem o bercinho aqui que ele vem e o carregador com a versão chinesa e um cabo USB tipo C para carregar o aparelho e transferência de dados com os manuais que está tudo em chinês se você entender em chinês, pode começar a ler com o clipzinho para remover a gaveta para entrada para chip, cartão de memória e outro manual e ele vem com película, só com uma película de plástico recomendo você a comprar um de vidro, porque é muito frágil e só isso mesmo que temos os conteúdos que vem na caixa ele está guardando tudo e dando uma olhada no aparelho tirando aqui do plástico, a gente pode ver que é um aparelho muito bonito que tem aqui o sensor de digital com todo de alumínio e a câmera com o sensor, as linhas de antena do em cima e embaixo para sair o sinal ele é meio arredondado com o microfone e o alto-falante o logo moto com a câmera, o sensor com o alto-falante para chamada e a entrada para fone de ouvido com o microfone ainda na parte traseira ele vem com uma coisa bem bacana que é o flash com dois tons, um meio amarelado e um meio branco com a câmera, certo? o aparelho é ligado já aí, olha, vocês podem ver que é uma tela que tem uma boa qualidade é uma interface também bem diferente dos aparelhos que estamos acostumados com os da Motorola aqui dando uma olhada no Android, ele vem no Android Marshmallow, não é o 7, mas provavelmente já tem o Android 7 para ele ele vem com novas funções que os aparelhos do Motorola daqui não vem como você prender os aplicativos do multi janela e os bloqueados não serão fechados a câmera é uma câmera bem mediana, uma câmera com um bom foco e dando uma olhada um pouco nos efeitos certos tem vários efeitos e é isso pessoal, esse aqui foi o unboxing se você gostou deixe seu like e até a análise e aí